Olá Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perfume pra barba. Será mesmo? Vambora! Já faz um tempo que eu tô pra falar sobre esse assunto aqui no canal, inclusive algumas pessoas já vieram perguntar pra mim o que eu achava, se eu já usei e tudo mais. Na verdade esse assunto já é um pouco escasso na internet em função da disponibilidade desse produto, né? Não são todas as marcas que fabricam, é um produto que é difícil de você encontrar, que não faz parte da maioria do portfólio das empresas que trabalham com esse tipo de produto, né? Ou que trabalham com produtos pra barba. E esse aqui eu adquiri pela Phelps Main, né? Na última Barber Week que aconteceu em 2018 ainda. É uma das poucas marcas que já trabalham com esse tipo de produto. E eu resolvi testar por alguns dias pra dar meu parecer aqui sobre o que eu achei nesse tipo de produto. Mas eu não vou falar da marca em si, a minha avaliação é em cima do produto, do perfume pra barba, tá? E é isso que eu vou avaliar aqui nesse vídeo. E uma das coisas que já me decepcionou de cara e eu percebi que faz parte da maioria dos produtos desse tipo, tá logo na descrição aqui da composição, que é o álcool. Todo mundo sabe que é o grande vilão aí da barba ou do cabelo. Isso vai totalmente contra tudo que é falado sobre cuidados com o cabelo, cuidados com a barba. O álcool ele resseca o fio, ele deixa desidratado, ele deixa opaco, sem vida. O pessoal que usa aminoxodil sabe muito bem disso e vive esse problema na pele. Pois o produto, o medicamento, ele contém álcool na sua composição. E uma das maiores reclamações do pessoal é que ele resseca, seja o cabelo ou seja a barba. Ele deixa duro, seco, opaco, sem vida nenhuma. Eu confesso que eu relutei bastante em usar esse produto em função disso, mas acabei abrindo um precedente aí e usei pra fazer esse teste. Um outro ponto que eu notei que me desagradou um pouco foi a fragrância. Que apesar de ser um tom madeirado, bacana, o que eu gosto, na verdade, a intensidade dela é média até, o que é suficiente pra ela brigar com o seu perfume principal. Esse perfume aqui em especial vem na embalagem, que ele é pra barba, cabelo e corpo. Mas sinceramente, é uma embalagem pequena, de 20ml, e não é uma fragrância que eu gostaria de usar no meu dia a dia, usar no meu corpo, né, pra sair. Mas ele é bem fácil de passar, ele é um sprayzinho, é muito fácil. O borrifador dele, ele é bem amplo, então você de longe consegue dar duas, três, quatro borrifadas ali, de longe, pra pegar ele de maneira geral. Então é suficiente. Bom, então vamos ao meu depoimento. Bom, tomei meu banho como de costume, cuidei da minha barba como eu tenho cuidado dela ultimamente, e pra finalizar, eu usei uma cera pra barba. E logo após ela, eu dei algumas borrifadas do perfume na minha barba. Confesso que nas primeiras horas, o cheiro forte, bem aqui no meu nariz, já me incomodando um pouco. Depois de umas três, quatro horas, você começa a se acostumar com o cheiro, então você não percebe bem, mas ele fica bem forte. Imagina que você borrifou perfume nessa região, e o pelo, ele absorve muito o cheiro. Então qualquer coisa que você borrifar, ele vai reter e vai ficar por bastante tempo. Apesar de você se acostumar com o cheiro depois de um tempo, ele tá ali. Em algum momento do dia, podem ter passado horas, se você virar, se você puxar a barba, sentir, você vai ver que ele tá ali, o cheiro tá ali e tá presente. Provavelmente as pessoas vão sentir ele um pouco mais forte do que você que já se acostumou. O interessante é que a fragrância dura o dia inteiro. Eu voltei pra casa à noite e percebi que o cheiro ainda tava lá. Se eu não tivesse lavado a minha barba à noite, como de costume, o dia seguinte o cheiro ainda tá na minha barba. Então ele realmente é muito forte, e como eu falei, o fato de ser no pelo, ele absorve bem e vai manter aquilo ali. Então, ideal você lavar inclusive à noite, senão você vai ficar com cheiro até o dia seguinte. Eu fiz isso durante quase uma semana inteira, e a sensação foi a mesma. Durante as primeiras horas do dia, o cheiro realmente ficou bem forte. Se você espirrar muito, então, nossa, você vai chegar uma hora que você vai ficar enjoado. Você pode ficar com dor de cabeça, mas depois ele vai passar. Então, se você for usar, recomendo usar uma quantidade pequena inicialmente. Então vamos aos prós e contras de você usar o perfume na barba. O primeiro pró é a sensação de limpeza, de frescor, que vai te acompanhar ali o dia inteiro. Então você vai ter a impressão de que realmente você tá com a barba limpa, que ela tá cuidada. É só realmente uma impressão, você passou um perfume na barba. E o segundo pró é o perfume que dura o dia inteiro. Como eu falei antes, o pelo absorve o cheiro, então ele vai ficar ali entranhado na sua barba e vai doar ao longo do dia. Então, dependendo do seu dia a dia, o que você faça ao longo do seu dia, né? Se de repente você soa um pouco mais, já fazendo alguma atividade e tal, pelo menos ali aquele perfume vai manter um frescor, vai manter a sua barba ali pelo menos cheirosa. E vamos aos contras. E o primeiro deles é, como eu falei lá no início, é o álcool na sua composição. Se de verdade isso me incomodou bastante, o álcool de fato é um vilão, ele atrapalha, ele estraga. Então assim, não é bacana. Em pequenas quantidades, ok, né? Dependendo do produto que você tá utilizando. Mas você usar ele todos os dias, você borrifar, então assim, realmente é um retrocesso. Você tá usando um balm, um shampoo, uma cera, um óleo pra você cuidar da barba. Você vem pra finalizar e espirra um pouco de álcool. Eu acho que não é o caso. Eu acho que poderiam ter produtos sem álcool na sua composição ou com agentes ali que não vão prejudicar. O segundo contra de você usar um perfume específico pra barba é a fragrância. Como eu falei lá atrás, ele acaba brigando com o seu perfume principal. Eu pelo menos coleciono perfume, eu gosto de usar perfume, eu gosto sempre de trocar. Tem perfumes que eu gosto mais, enfim, que eu tô sempre utilizando. Então eles vão sempre brigar com esse perfume. Eu não vou usar um perfume pra barba, no meu corpo, enfim, botar em tudo. Eu gosto de ter coisas separadas. Então o meu perfume eu vou continuar usando. Eu gostaria que fosse alguma coisa que tivesse um cheiro bem mais sutil, bem mais brando. Que não brigasse, que não disputasse ali com o meu perfume principal. O terceiro contra é o cheiro forte. Eu acho que você aplicar um produto com um cheiro muito forte nessa região, ele incomoda demais. Eu pelo menos fiquei muito incomodado nas primeiras horas. Teve um dos dias que eu senti um pouco de dor de cabeça. Porque aquele cheiro intenso ali, você sentindo ele o tempo todo. Chega uma hora que incomoda, que enjoa. Ao longo do dia ele até passa, como eu falei. Vai ficar mais brando, mas nas primeiras horas ele vai ficar bem forte. Então pode ser que tenha pessoas aí que tenham menos ou mais tolerância a isso. Mas no geral ele me incomodou um pouco. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais suave o perfume. E o quarto contra, eu tenho certeza aí que a sua parceira ou parceira vai se incomodar um pouquinho com o cheiro forte aqui nessa região. Então uma coisa é você ter uma coisinha bem sutil, bem leve. Um óleo, um balme com um perfumezinho. Outra coisa é você ter um perfume nessa região. Então quando você for beijar alguém, aquele cheiro vai estar forte ali. Então você pode incomodar também. Bom, então para concluir, se você não se incomoda com o cheiro forte nessa região aqui do rosto. A passar o resto do dia sentindo esse cheiro. E nem se incomoda com diferentes perfumes pelo seu corpo. Então você vai curtir usar um perfume para barba. Eu particularmente ainda não me convenci com esse tipo de produto. Prefiro ainda usar um bom óleo, um balme ou uma cera de barba com um cheiro bem sutil, bem agradável. Para aplicar na minha barba. Eu confesso que a questão do álcool também me incomodou bastante. Você já investe bastante aí, já investe em vários produtos para cuidar da sua barba. É o seu tempo e tudo mais. E para de repente você chegar e aplicar um produto que pode estar indo contra todo esse processo. Então prefiro não pagar para ver. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like bacana. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E segue o Manual do Macho Alpha lá no Instagram também. Sempre postando coisas legais por lá. Beleza? E se você ainda não conhece, o Manual do Macho Alpha lançou sua loja oficial, exclusiva, com produtos para cuidar de com a barba, cabelo e bigode. Então se você não conhece, dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo. www.manualdomachoalfa.com.br Visita lá. Beleza? Foi isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.